Entre muitas outras coisas, nós aprendemos até aqui a falar da gente, falar das qualidades nossas e de outras pessoas também. E agora, a gente vai voltar a um assunto muito importante. Qual é o nosso learning target dessa vez? Hoje, a gente vai falar sobre a sua idade, datas, seu aniversário, let's celebrate! Que é diferente do que a gente já tinha falado, que é o I am 45. Você só disse qual é a sua idade agora. Exato. A gente vai avançar isso mais pra frente. Sim, porque a sua idade não resolve. Tem gente que quer celebrar com você. Então vamos nessa. Hello, Grasshopers! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de inglês. Eu sou o Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. You can call me Jo. E agora, como eu disse ali antes, a gente vai um passo além do eu tenho 45 anos. E eu tô prestes a fazer 45. No momento que eu tô gravando aqui, faltam aproximadamente nove dias pro meu aniversário. Então eu já vou tentar usar isso nessa aula aqui. Quando você tá assistindo, eu já tenho 45. Já é tarde demais. Too late! E pra essa informação que você está dando agora, a gente tem uma frase bem específica. E vem agora. Então vamos nessa. Interrompa a sua aula mais uma vez pra um recado do nosso querido parceiro, o Estudonalta. E o recado dessa vez vai especialmente pra você, que é da área de tecnologia. Você estuda TI. E além de aprender inglês, também tá tendo um monte de matéria um tanto quanto complicadas na faculdade ou no colégio. Matérias do tipo programação de computadores, arquitetura de computadores, segurança da informação e redes de comunicação. Pois saiba que o Estudonalta tem vários cursos que vão atender os alunos que estão no início da faculdade e estão tendo muitas dificuldades com esses conceitos iniciais. Lá no Estudonalta, tem muitos cursos que vão ajudar muito a galera que tá começando na área de TI. E todos os cursos estão disponíveis imediatamente assim que você faz a sua assinatura. Você paga uma mensalidade e todos os cursos estão disponíveis. E nada de ficar comprando o curso isolado. Quem é aluno do Estudonalta tem tudo disponível de uma só vez. Torne-se agora um aluno, acessando o QR Code que tá aparecendo na sua tela, ou então nos links que estão na descrição de todas as aulas do curso de inglês. Um grande abraço e segue aí na tua aula. A palavrinha mágica que a Joana tá falando é essa aqui. Turn. 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 Turn, se você parar, tem vários significados. Turn é como se fosse, tipo, se eu tô dirigindo, turn left, turn right. Que no caso você aí é turn left, turn right. É. Or turn down, turn up. Só que nesse sentido não é virar, né? É meio que... É uma virada de ano, né? Porque como no inglês você fala I am, eu estou, então eu estou virando também faz sentido. Estou me tornando, estou me tornando. Estou me tornando, show. Entendeu? Então é só usar o turn e sua idade. Sim. Ah, e o verbo to be, claro, né? Óbvio. Então, I'm turning... Eu vou botar assim, turn... Fala igual o índio. Me turning 45. É. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu poderia falar essa frase que apareceu aqui embaixo, I'm turning 45 soon. Exato. Tipo, eu estou prestes a fazer 45, eu estou virando para os 45 logo, logo. Soon é em breve, né? Alguma coisa assim. Exato, exato. Então, I'm turning 45 soon. Exato. Legal, legal. I'm turning 45. Seria, tipo, até mais rápido, mais prático de falar. Emendo uma coisa na outra. É. E você sabia que você é dos Forest Club? Forest Club. Já passei dos 40. Aqui no Brasil é o Enta. Passou do Enta, já era. O Enta. 20, 30. Aí chegou no Enta, já era. Agora era 50, 60, 70, 80, 90. Sim. Algumas pessoas falam assim, ah, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. Então, em inglês também tem esse termo. O Forty Club. Sim. Forty Clubs. 30 Clubs. Depois eles param de contar. Depois eles nem fazem parte de contar. Mas essas duas décadas da vida são celebradas dessa maneira, são comentadas dessa maneira. Show. Então, essa daqui seria a frase que eu diria. Se eu estou prestes a fazer 45 anos, fala desse jeito aí. Pausa e fala essa frase alterando o número para a sua idade, a sua próxima idade, né? Eu posso dizer assim. I am 44. 4. Eu esqueci minha idade. I am 44. I am turning 45 soon. Exato. Show de bola. E você pode acrescentar a data também, mas eu vou te mostrar como fazer isso daqui a pouquinho. Beleza. Outro exemplo que você colocou aqui seria, she or he is turning 10 this year. This year, é. Esse daí foi em homenagem à minha filha, Ana Clara, que falou que está completando uma década. Ela está no 10 Club. É. Entra. E aí, she is turning 10 this year. Então, ela vai fazer 10 esse ano. Isso. Soon também. Soon também. Porque ela faz logo depois de mim. Exato, exato. Parabéns, Aninha. E se você estiver falando no passado, você já fez. Aí, a gente vai fazer no passado. A adaptação do turn. Turning. Que está aqui é futuro. Vou fazer... Sim. 45. Exato. Se eu já fiz 45, por exemplo, vai chegar dia 1º de abril, né? Eu faço dia 17 de março. Pode mandar presente. Já passou. Está assistindo esse vídeo, já passou. Dia 1º de abril, eu não posso falar I'm turning 45. Não. Eu tenho que falar que eu passei. Aí, eu falo I'm turning 45 last month. Ai, caraca. Viu? Seria um mês passado. E aqui, a gente usou I turned 38 last week. Uhum. Ok? Semana passada. Ele fez 38 semana passada. Exato. Falou. Então, I'm... I turned. É bom falar assim, ó. I'm turning. Não bota o em. I turned. Não. I turned. É. Eu me tornei. É porque, na verdade... Eu virei. Eu virei. No futuro, eu uso I'm. Sim, porque aí você está fazendo a conjunção no presente... no futuro contínuo. Entendeu? I am turning. I am de. Mas o turned, eu não... I am going to. Eu estou indo. É futuro. É como se você estivesse usando will. I will. I will. É mais... Você não fala I am will. Você não fala I am will. Não. Fala I will. Sim. Porque aí, I will... Entendi. É I am going. Entendi. Ou I am de. Tá bom? Então, I turned. I turned. Porque turn... Turn é um verbo. Show. E não precisa de auxiliar no passado. Show. Neste caso. Beleza. Tá bom? Nós já fizemos uma aula para falar esse número, né? O 38 nós fizemos já. Não fizemos? Ou não? Not yet. De falar o número, não, né? Não. Nós falamos o alfabeto, é verdade. Mas a gente ficou enumerando, era o alfabeto. É. É que a gente não grava tudo no mesmo dia. E vale lembrar, o verbo no passado, você vai usar o ED mostly. Mas não sempre, tá bom? Mostly é a maioria das vezes, né? Isso, isso. Porque tem os verbos irregulares. Então, a gente não está falando dele agora. Por exemplo, I leave, I left. É left que é a esquerda. Aí tu fala, caraca, eu... É, eu deixei. Eu deixei. Então, assim, não é sobre isso. A gente está falando sobre os regulares. Os verbos regulares no passado. Que é turned. Aí... Na verdade, você não bota... Você não fala isso, né? Turned. 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 O D, o ED, nem sempre aparece em todas as palavras. A não ser que ela seja essencial para que você entenda. Então, aqui é I turned. I turned. É, você junta o D no N. E isso. O E está ali. Silencia o E. Quase. Sim. I turned. I turned 38 last week. Ok. E, sempre lembrando, a gente já viu numa aula, a gente falou, vou fazer, já fiz. E se você quiser dizer que vocês têm tantos anos, a gente já viu isso, tem uma aula específica disso, que é o I am 28 aqui no caso. É. Se você quiser, ó, aqui em cima, para não passar o meu dedo na frente da Joana, aqui em cima, você tem os cards, e aí você consegue ver a aula só disso que a gente fez. Sim. A gente falou, a gente tem uma aula falando sobre idade, sobre quando você fala de você, né? E lá a gente fala sobre a idade também. E aqui a gente só está só fazendo um remind. Na verdade, isso aqui é uma resposta para quando a pessoa pergunta qual é a sua idade. Sim. Ou quando você quer falar, how old are you, e tal. Mas você também pode receber um outro tipo de pergunta que é mais ou menos a mesma, é o mesmo objetivo, só que a resposta não pode ser a M28. Não, não pode. Que a pergunta seria... What's your date of birth? Eita, e aí, Guadalupe? Qual é a data do seu nascimento? Em alguns momentos, a pessoa está falando rápido e ela fala, date of birth só. E aí você se vira linda. Eu já vi gente lendo birth como birth. É, birth é outra coisa. É um passarinho. É um pássaro, né? Passarinho. É birth. É birth. E aí significa que você precisa contar para essa pessoa qual é a data de nascimento. Se na sequência ela falar assim, sua idade, você não vai responder, pô, mas eu não te dei a data do meu nascimento. É, aí é grosseiro do mesmo jeito. Faz a conta aí, pô. É, é. Pô, faz a conta. E aí a gente precisa estar atento, porque a data em inglês, a gente já falou sobre isso, né, Guanabara? A data em inglês, primeiro você informa o mês, depois você informa o dia e, por fim, o ano. A data do seu nascimento, normalmente você inclui o ano. O ano, né? Né? Não tem muito... Mas eu acho que dá para falar só o mês e o dia. Você quer saber qual o seu aniversário. Eu não falo... É, mas aí aniversário... Date of birth. É o dia do nascimento. Exato. É, entendeu? Eu não estou perguntando birthday. Não. Birthday seria o dia do seu aniversário. Exato. Aí eu poderia falar, meu aniversário, 17 de março. Só que eu não falo 17 de março, eu falaria março 17 em inglês. Não. Março 17. Ah, é verdade. Eu não falo 17. É 17 porque tem a cobrinha no final. É basicamente, você pode falar março 17 e fazer uma soprada aí. Em a maioria dos casos. Eu falaria que eu nasci no 17º dia de março de 1978. Isso. Eu diria assim. Entendeu? Em inglês você não vai falar 17 de março de 78. Você vai falar, nasci em março no 17º dia em 1978. Sim. É confuso. Mas é só diferente, não é confuso. É diferente do que a gente está acostumado, né? É, eu acho complicado sim. Mas dá para ser. Por exemplo, se alguém perguntar lá, qual a sua data de nascimento? Eu responderia algo do tipo, I was born. Tipo, eu nasci on. Aí eu vou dizer no dia. March 17. Aí o 1978, eu não vou falar 1978. 1978 em inglês, eu poderia, se eu quero falar o número mesmo, é 1,978. Sim, e todo mundo vai ter certeza que você não fala inglês fluente. É, que na verdade, quando você vai falar isso, 1978, você vai falar em português, 1978. Exato. Você vai falar 1978. Exato. Beleza? Então, vou falar a frase toda. Se eu for errar, você me corrige. I was born on March 70th, 1978. E aí, é importante ressaltar que esse on, eu coloquei em maiúsculo, não preciso escrever em maiúsculo, mas quando você está colocando a data inteira, você vai escrever on March. Mas se você estivesse falando só do ano, você ia colocar in 1984. I was born in 1984. Ok. Aí você vai usar in. Então, para a data inteira, on, para o ano, in. Beleza. Dentro do ano. Entendi. É, confunde esse negócio, cara. Porque é um negócio que me confunde, a gente não está entrando nisso não, mas eu sei que me confundia muito quando eu estava começando a estudar. Nome de país, do país, por exemplo, Canadá, Brasil e tal, não precisa do the, do T-H-E. Estados Unidos e Inglaterra, United Kingdom, precisam do the da frente. The USA. I was born in the USA. I was born in Brazil. I was born in the USA. Eu falo, porque não é? I was born in USA. In US, na verdade, né? Você quer ser avisado, quer ser avisada, sempre que a gente tiver uma novidade aqui no canal do Curso em Vídeo, principalmente no curso de inglês que você está fazendo agora? Pois então, participe também do nosso canal no Telegram. É de graça. A gente não fica te inundando de mensagens. Mas sempre que tiver um lançamento pontual e muito importante, eu vou lá pessoalmente e vou te avisar desse lançamento. Às vezes, o algoritmo do YouTube não está avisando todo mundo. Então, entra agora no nosso canal do Telegram e você vai ser o primeiro a ficar sabendo das coisas. Aponte agora o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela ou então vai no link que está na descrição de todos os vídeos do seu curso. Mas é essa a funcionalidade, né? Então, data inteira, on. On. E só o ano, in. Isso. Outra coisa importante é que os meses, a primeira letra é em capital letter. É letra maiúscula. É. É o March, January. Sim. January. January. February. March. March. April. May. E June. July. August. And then. September. September. October. November. And December. Quando chega junho e julho, a gente sempre se enrola. Eu também sou assim. Eu me enrolo para caramba. Eu fico, ah, eu me peraí. Mas sabe o que eu confundo? E eu não sei o porquê. Setembro e fevereiro. Não sei. É muito longe. Não sei. Eu confundo setembro com fevereiro. Não sei. Eu me embolo muito com maio, junho, julho, agosto. Quando eu falo na sequência agora, eu não me enrolei. Mas tipo, se eu estou em maio, eu não consigo fazer mês que vem é o que mesmo? Eu tenho que vir. Janeiro, fevereiro, março. Ah, tá. Eu tenho que voltar. É bizarro. É o nosso cérebro. Então, todos os meses, esse que o Jona falou, primeira letra sempre em maiúsculo. Sempre em maiúsculo. Sempre. Independente de qual local na frase ela esteja escrita. Tem lugares que você vê, janeiro, fevereiro e tal, com três letras. Igual a gente faz. Sim. J-A-N-F-E-B. Tem isso também. E isso acontece no inglês também e é o mesmo formato. É só você pegar as três letras e usar. E colocar. Beleza? E em alguns momentos, a data vai aparecer sem o TH. Mas a pronúncia é a mesma. Entendi. August 25th. Show. Então, você não fala 17 de março. Você fala 17 de março. Março, 17. Março, 17. 17 de março. Só que existem outros tipos de perguntas. Sim. Porque ele pode perguntar qual é o date of birth, que é o dia de nascimento. Sim. Ou ele pode botar assim. When is your birthday? Birthday. A pessoa quer celebrar com você. Quer só saber o dia do seu aniversário. Se você não quiser contar a sua idade, tá tudo bem. Isso. Birthday, você não precisa dizer o ano. Não. Não precisa dizer o ano. Só o dia da festa. É mais educado, né? As pessoas, ao invés de perguntar a data de nascimento, perguntar quando vai ser o aniversário. Sim. A data de nascimento, ela vai aparecer aonde? Em momentos que você está fazendo um cadastro, um check-in, uma entrevista de alguma coisa que inclua a sua idade e sua data de nascimento. E é bem próximo, né? Day of birth e birthday. Sim. Só que birthday é uma palavra só. Day of the birth é um termo, né? Exato. Sabe que uma vez teve uma... Day of birth ou day of the birth? Day of birth. Não tem dano. Falei. É. Teve uma vez que uma pessoa quis compartilhar que estava fazendo aniversário de casamento. Aí falou, our birthday. Não. E ia citando nada. Aí a pessoa, birthday, our birthday. Então, para aniversário de casamento, não é birthday. Porque birthday é o dia que você nasceu. Ó, the day of your birth. Uhum. É day of the wedding. Hã? Como é que eu falo? Anniversary. É só anniversary. Anniversary. É porque casamento seria wedding. Eu ia falar, sei lá... Não. Wedding é a festa. Ah. É mesmo? Sim. E casamento? Marriage. Ah. E eu conhecia todas essas palavras, mas para mim é verdade. Faz uma saladinha. Eu demorei um tempão para poder fixar esse vocabulário de wedding. Uhum. Toda vez que alguém falava alguma coisa. Tipo, porque eu sou chique, gente. Eu troquei festa de casamento e etc. Para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Pessoa mais inteligente do mundo. E aí eu tinha que contar essa história, porque essa história é muito divertida. E aí, toda vez eu falava assim, my marriage party. Aí eu, meu Deus, qual é o nome desse negócio? Está na cabeça. É o wedding. A festa de casamento é o wedding. Meaning wedding. Big wedding. Wedding é a festa de casamento. Show. É a celebração. É aquele momento de celebração. Beleza. Mas quando as pessoas perguntarem lá, when is your birthday? Aí ele não quer saber o ano. Não, ele não quer saber o ano. Aí eu posso falar março 17º. Sim. No meu caso aqui. Ou no caso da Joana, seria? It's August 25th. Entendi. Fifth. Não é fifth. E eu não coloquei o TH ali, que seria a complementação da frase, mas está dito e a pronúncia é essa. Entendi. Depois do 25 aqui, pode botar um TH. Sim. Mas posso deixar sem também. Pode deixar sem também. Na hora de escrever, mas na hora de falar, tem que fazer a cobrinha. Tem que fazer. Tem que fazer o TH. Tem que fazer o som do TH. Show. Entendi. E aí é importante essa coisa do TH, porque nem todos são TH. Todos que a gente falou agora, o 17 e o 25, que foi basicamente o que a gente falou, eles têm o TH, né? Que é o... É como se fosse a nossa bolinha, né? O nosso... É, o segundo, o terceiro... Primeiro, o segundo, o terceiro, você bota aquela bolinha. É. Não tem diferença. Em inglês tem diferença. Sim. E aí a gente vai... Você vai ver fisicamente alguns números que a Joana separou aqui pra colocar. Então presta atenção, porque não vai ter tradução. Então, você vai conseguir entender facilmente, mas presta atenção na pronúncia e presta atenção nas duas letrinhas que vêm depois do número. Sim. Que aí é... Que é o finalzinho da palavra. Entendeu? É o finalzinho. As duas letrinhas do final da palavra. O que acontece... Essa bolinha que o Guanabara tava falando... É o ordinal, né? O que acontece no nosso é o O. É a letra O nesse minúsculo. O que acontece é exatamente igual no inglês, só que eles usam duas. É porque é primeiro, segundo, quarto, quinto... Sempre termina com O. É. Então é o Ozinho no final. Em inglês tem hora que termina com ST. Sim. Tem hora que termina com NT. Sim. Tem hora que termina com RD. RD. E tem hora que termina com TH. TH. Acho que são só essas quatro, né? Sim, acho que sim. Acho que são quatro. É. E algumas comem uma letra, tipo o nono. Sim. Aí tem umas mudanças que acabam interferindo na pronúncia. Não dá pra você olhar pra... Por exemplo, o five, né? Como aparece na minha data. Quando você fala quinto, não é five. É five. É fifth. Ah, é fifth. É verdade. Entendeu? Aí muda pra fifth. Com F. F e F. O nine não é N, E, N, E. É N, I, N, TH. Isso. E o TH. Entendi. Você vai ver aí na lista. A gente não vai falar todos. Se você não fala desde o primeiro até o trigésimo primeiro, ia ser um pouquinho chato. Sim. Então a Joana separou alguns aí que são especiais. Aqui a gente vai trazer os que mudam a pronúncia de alguma maneira. Uhum. Tá? Pros outros, você pega o número em ordinal, junta com o TH, que vai dar certo. Show. Deu? Então, vamos lá. Acompanha. Dessa vez a gente não vai dar seis segundos pra esperar. Vai dar um pouquinho menos. Mas presta atenção na pronúncia da Joana. Fala aí em voz alta. E depois você tenta escrever do primeiro até o trigésimo primeiro em inglês aqui nos comentários. Vamos lá. Let's go. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Ninth. Twelve. Thirteen. Seis-tein, twenty, twenty-first, thirtieth, thirty-first. I'll see you next time.